A perda americana aí, vamos cruzar o Marinaldo aí, parado na estação, na estação de Hortolândia aqui, vamos cruzar com ele aí. Hortolândia aqui. Hortolândia aqui, vamos cruzar o Marinaldo aí, vamos ver como é que a estação de Hortolândia está abandonada aí, está mal aproveitada aí. E a galera incite em surfar em trem ainda. Não tem jeito, não sabe o risco que corre esta molecada aí, mas não tem jeito velho. Vamos nessa aí, cruzando o Marinaldo aí, a gente vai incitear aí e vamos embora.